Olá pessoal, no vídeo dicas de hoje eu vim falar sobre bico de pato. Lembrando que as dicas que eu passo aqui no canal são baseadas na minha experiência e na minha opinião. Se você trabalha de uma forma diferente, tem um jeito diferente de fazer as coisas que eu mostro aqui no canal, você deixa aqui nos comentários para ajudar as meninas que estão excedentas por conhecimento. Então gente, eu vim mostrar como encapar o bico de pato, porque que eu encapo o bico de pato, qual é o bico de pato que eu costumo usar, medidas, essas coisas básicas, né? Então, eu trouxe esses três modelinhos aqui para vocês, que são os modelinhos que eu tenho aqui em casa. Na verdade, esse aqui eu ganhei ele, eu nunca achei ele para comprar, mas eu achei ele muito bacana. Ele é bem mais larga que essa parte da base dele e ele tem uns garrinhos aqui, ele tem duas pontinhas aqui para encaixar no cabelo. Ele é um bico de pato mais largo, eu achei ele muito legal, mas eu ganhei ele de uma mica. Para encapar esse bico de pato, tem que ser com uma fita mais larguinha, porque ele é mais larguinha. Esse aqui fica ideal, ó, é a largura certinha dele. Essa aqui é a fita de 9 milímetros, ó, então ele tem uns 9 milímetros de largura. Mas eu só tenho ele, eu achei ele muito legal, eu queria comprar mais dele, mas eu não encontrei. Esse aqui, tem muita gente que gosta de trabalhar com esse modelo, eu particularmente não gosto. Esse aqui foi o primeiro bico de pato que eu comprei, olha, gente, olha o tamanzinho. Não é um bico de pato, é um bico de passarinho. Olha só o tamanzinho. É muito pequenininho, mas tem gente que gosta muito desse modelinho aqui, tem até uma amiga que gosta, tanto quanto eu fui comprar e comprei esse aqui para ela. Esse aqui, gente, babem, eu paguei 50 centavos nesse bico de pato desse tamanho. Foi como foi o primeiro, eu não tinha noção, assim, de valor das coisas, eu achei que estava barato. Mas, nossa, eu paguei muito caro, 50 centavos nesse bico de pato. Esse aqui eu comprei, eu comprei o pacote de por 50, até guardei a notinha, já tinha amassado para jogar fora, aí eu peguei de volta para mostrar para vocês. Esse aqui, esse aqui eu paguei 50 centavos aqui perto de casa, só que ontem eu comprei esse aqui. Eu comprei um pacote com 50 unidades desse aqui, saiu a R$ 8,99. Vê se dá para ver, olha. Olha, bico de pato, 4, que esse aqui é de 4 centímetros, ele saiu aqui, olha, R$ 8,99. Eu comprei um pacotinho, veio aqui, olha, 50 unidades. Esse bico de pato, né, esse modelinho, ele saiu, deixa eu ver aqui. Quanto foi que é R$ 8,99? R$ 9,00. Ele saiu por R$ 18,00, olha. R$ 9,00 dividido por 50 bico de pato, saiu por R$ 18,00. Então, você vê a diferença, né? O primeiro que eu comprei, eu comprei esse bem menorzinho aqui. Paguei R$ 0,50. E agora eu comprei esse maior e paguei R$ 18,00, né? É um absurdo, né? Então, esse aqui eu só trouxe mesmo para mostrar para vocês as opções de valor. Mas o que eu gosto mesmo de usar é esse aqui, esse bico de pato reto. Tanto é que eu tenho ele de vários tamanhos, eu gosto muito dele. E é o que eu mais utilizo nos meus trabalhos. Eu tenho esse bem pequenininho aqui. Esse bem pequenininho, ele tem... Deixa eu botar um pouquinho virado assim. Ó, esse bem pequenininho, ele tem 3 centímetros. Aí, vem o próximo, esse aqui, acho que tem 4. Deixa eu ver. Esse aqui tem 4 centímetros, é o médio. Ele já tem um tamanho... Razoável. E o que eu mais utilizo é esse aqui. Esse aqui, ele tem 5 centímetros e meio. Ó. Ele tem 5 centímetros e meio. Esse é o que eu mais utilizo. Eu acho que ele é quase um bico de pato universal, né? O que eu mais uso nos meus trabalhos é esse aqui de 5 centímetros e meio. E eu achei esse aqui lá, grandão, mas caramba, olha o tamanho desse bico de pato. Esse aqui é um bico de pelicano. Aí, eu vou levar pro pessoal ver, ter noção de preço. Às vezes, né? Às vezes, interessa. Às vezes, vê assim, pela internet, quer comprar e fica receoso. Então, esse aqui, ele tem 7 centímetros e meio. Cara, é muito grandão, né? Então, vamos aqui a valores. Gente, esses dois aqui, eu comprei tem muito tempo, essas duas medidas. E eu não lembro quanto foi, porque eu comprei um pacotão, assim, muito grande. Mas, eu quase não utilizo. Até tem mais de ano que eu comprei esse pequenininho aqui. Eu usei muito ele pra fazer acessórios pra Ana Júlia, porque ela tem bem pouquinho cabelo. Então, esses pequenininhos, bem pequenininhos, eu uso pra... Pra acessórios bem levinhos. Às vezes, lacinhos de orgâncio, florzinhos de orgâncio que ficam bem leves. Ou os pequenininhos. Eu trouxe aqui um exemplo, esse lacinho aqui é da Ana Júlia. Já tá muito velho, então, não repare. Se já tiver, tá até ferrujando, né? Cola descolando. Esse aqui eu fiz pra ela há muito tempo. Foi logo na época que eu comprei esses pequenininhos. E ele segura muito bem o cabelinho dela. Segurava muito bem, porque era bem pouquinho o cabelinho dela. Ó. Gente, é bem miudinho, ó. E as mamães, assim, que tem as suas bebezinhas bem pequenininhas, elas gostam muito. Ele tem um bom saído. Pra as mamães que tem as filhotinhas com um pouquinho de cabelo. Uma dica legal pra passar pras mamães que querem colocar bico de pato nas suas bebês, é primeiro amarrar o cabelo com aquelas liguinhas de silicone. Vou até pegar ali pra mostrar. Olha, essas liguinhas aqui, gente, é bem baratinha. É um real, um pacotinho vem com um montão. Então, essas, mas essa aqui é uma vagabundinha, né? Então eu coloco duas, três pra amarrar com a planta na joelha. Então o ideal é primeiro amarrar com essa liguinha. E depois passar o bico de pato lá no rabichinho por cima da liguinha. Então, amarrou o cabelinho lá daqui da criança. Aqui é a parte do cabelinho solto. Aqui é o cabelo preso. Dá pra botar o bico de pato na parte de cima, no cabelinho preso aqui. Bem rentinho. A liguinha escondendo. E o biquinho não adianta. Não cai. Então, se tiver pouquinho cabelo, até se tiver muito cabelo, fica uma dica bem legal pra não correr o risco de perder o lacinho. Então esse aqui eu apliquei, eu aplico nesses lacinhos bem pequenininhos, ó. Aí aqui eu tenho um exemplo desse aqui. Tá até com cabelinho da Ana Júlia. Esse aqui é a maioria da Ana Júlia, gente. Esse aqui eu nem capei, mas eu não gosto. Eu gosto sempre de encapar, mas esse aqui eu tava com muita pressa. A gente ia pra uma festa e eu precisava fazer um laço com o vestido. Aí eu fiz assim, correndo. Esse aqui. E esse aqui é o médio. Eu não tinha o bico de pato no tamanho normal, que eu gosto de usar. Só tinha o médio, então eu coloquei o médio. E segura muito bem também nesse esquema da liguinha, né? O laço é um laço levinho. Um laço bem simples, eu gosto de laço simples. E como eu falei, o outro, esse aqui, o de 5 centímetros e meio, que é o que eu mais uso. A maioria dos meus trabalhos mesmo eu faço com ele. Eu trouxe aqui uns exemplos pra vocês verem. Bom, eu acho ele num tamanho muito legal. Se eu laço um pouquinho maior ou um pouquinho menor, ele encaixa bem. E ele segura bem. Sai de volta. Esse aqui eu já laço um pouco maior, com um pouco mais de fita. E ele... Eu gosto. A maioria dos meus trabalhos, o que vai é esse aqui. Então, como eu falei, esses dois aqui, que são os menorzinhos. O de 3 e o de 4, eu não lembro o valor. Esse aqui de 5, eu comprei ontem, o de 5 e o de 7. Então, no de 5, comprei um pacote com 20 unidades. E saiu por R$7,90. R$8,00, né? A gente redonda pra 8 ou 20 unidades, então ele saiu por R$0,40. Então, R$0,39, vamos quebrar de R$0,40. Esse aqui, então, tá saindo nesse valor. Eu não comprei na internet, eu comprei em armarinho. Aqui perto da minha casa não tinha. Eu fui pro Taguacenter, fui pra Taguatinha pra comprar. Vou ver com o de fato que eu tava sem, tava realmente precisando. E também queria mostrar pra vocês, então eu fui. Então, esse aqui, ele custa nessa faixa de R$0,40 a R$0,50. Comprando na internet também, se você não conseguir comprar perto da sua casa. Lá no Mercado Livre tem muitas lojas que vendem esse modelinho aqui. Então, aí pra você saber se tá pagando barato, tá pagando caro, faz o cálculo. Com freste, tem algumas lojas que mandam por carta registrada. Faz o cálculo. Se sair até R$0,50, você tá pagando um preço bacana. Então, dá pra gente ir lá no Mercado Livre que acha. E é esse aqui, gente, o gigante. Esse aqui, grandalhão. Eu comprei mesmo pra mostrar, gente. Esse aqui é pra aqueles lações, assim, né? Pesados, pra quem tem muito cabelo. Que é um bicão de pato. Olha só, o tamanho do meu dedo. É muito grande. Esse aqui, bico de pato 7. Também. Ele custou R$8,90, também com 20 unidades. Ele custou um pouquinho mais que... Ele custou R$0,44,5. Então, R$0,45. R$8,90 o valor que eu paguei. A quantidade que veio, dividida pela quantidade que veio no pacotinho, deu R$0,4445. Então, R$0,45. Tá arredondando aí. Então, gente, a média de valor é essa. E o tamanho, realmente, já me perguntaram qual o tamanho que é, assim, mais fácil de usar, qual o tamanho que seja, um tamanho que seja universal, né? Então, pra mim, esse aqui, de R$5,50, é o melhor tamanho, que se enquadra em 90% dos trabalhos. Esse aqui é o melhor. E é interessante você ter, né? Se tiver onde você for comprar, tiver uma quantidade 20, 10, um pacotinho com 10 ou 20 desse aqui, é interessante ter também pra aquelas que não tem menos cabelo. Mas o que eu mais uso, o que eu mais gosto, então, assim, o que eu acho melhor pra aplicar em questão de variedade, de tamanhos de laço, tamanhos de flores, é esse aqui. Eu acho que ele é o mais usual. Então, eu vou mostrar agora como eu encapo o bico de pato. Eu já mostrei o tamanho, já mostrei os valores. Então, eu vou mostrar como eu encapo. Eu gosto de encapar com cola quente mesmo. Mas aí, a pistola de, no mínimo, um 40, uma pistola mais potente. E tem que estar daquele jeito, bem quente, queimando os dedos. Pra que fique bem firme. Depois que eu comprei essa pistola aqui, eu não tive mais problemas com questão de descolar, não. Então, assim, pra praticamente todos os tamanhos, eu uso a mesma largura da fita, que é a fita número 1, de 7 milímetros. Eu uso geralmente essa aqui, só em situações bem peculiares, que eu uso outro tamanho. Mas o tamanho que eu uso mesmo, se for pra eu comprar pra fazer, é esse tamanho aqui. Número 1, 7 milímetros. 7 milímetros. E aqui, cadê? Esse GP aqui, ó. Esse GP. É o número da fita. Número 1. Largura 7 milímetros. Então, primeiro, a gente vai selar a pontinha da fita. Sempre selar, gente. Sempre selar pra não desfiar. Não vai ficar trabalho feio. Depois você não sela. Aí vai um tempo desfiar, não. Porque vai ficando aquela coisa... Eu começo com a fita, ó. Esse GP tem umas ranhurazinhas aqui, ó. Então, começa a partir daqui, ó. Tem coladinho nessa... Tem coladinho nessa... Que é o pedaço do dedo mesmo ali. Porque se você não encapar o bico de pato, ele escorrega, ó. Tá vendo? Eles escorregam. Então, pra mamãe colocar... Pra mamãe colocar esse lacinho na menina sem o bico de pato estar encapado, imagina. Tu acabou de passar aquele hidratante na criança e vai colocar o bico de pato. Porque a mão toda suja de hidratante não vai segurar. Então, limpo bem essa região com a toalhinha, com a fraldinha, pra ficar bem sequinho, bem limpinho. Passo lá no pouquinho de cola. Cola quente, bem quente. E coloca a pontinha. E agora eu venho contornando o bico de pato. Deixa eu ver mais ou menos pra esse tamanho aqui, quanto de fita eu devo usar. Então, aqui eu vou usar, ó, vai mais ou menos isso aqui, de fita. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas a média vai ser... Aqui tá dando 12 centímetros e meio. Então, vai ser isso aí. Mais ou menos. Você vai ler a outra ponta. Às vezes 10 centímetros dá, depende muito. Então, agora eu prendi aqui a primeira ponta, a parte de fora. Agora eu vou botar um pouco de cola aqui, na parte de dentro. Gente, eu faço assim porque eu acho que fica mais bonitinho. Eu já vi algumas meninas passarem reto aqui, ó, trailo. Também pode, que ela não vai encapar do jeito, do seu jeito. Eu acho que assim fica mais, visualmente, mais bonitinho. Eu seguro aqui pra cima, já colei a parte de baixo. Agora eu trago a fita pra cima e vou botar, colar na parte de dentro aqui, assim. Tomando cuidado pra cola não ir muito lá pro lado da mola também, porque pode colar a mola, pode ficar duro o bico de pato. Então, é só na ponta, tá vendo? Tá bem longe da mola. Quanto mais rápido você for, também melhor, porque é cola quente, né? Porque eu tô lerdando porque eu tô mostrando pra vocês. Colei bem por dentro. E agora eu vou passar cola por cima, colar aqui por cima. Não pode ser muita cola, gente, porque senão, na hora que a gente colar a fita, vai espalhar cola pela lateral, vai ficar muito feio. Na maioria das vezes, o trabalho vai cobrir, né? Mas eu sou assim, se eu fizer um trabalho, se eu souber que ele tá feio, mesmo que esteja coberto, que vai me incomodando. Colei a parte de cima. Você vê que essa fita, ela dá bem pertinho, ó. Quase não fica parecendo o bico de pato. E agora, essa ponta que sobrou aqui, eu vou trazer ela aqui pra essa parte de dentro do bico de pato. Nessa. Aí, nessa parte de dentro, é mais interessante você passar a cola na fita, porque... Pra não correr o risco de você passar mais cola, além de onde vai a fita, ou menos cola e a pontinha da fita ficar solta. Então, eu vou passar fiozinho de cola aqui na fita. Não, tá sujo, fico. Fiozinho de cola aqui na fita. Até a beirinha. Até a pontinha. Olha, ficou até mais ou menos a metade do bico de pato. Pode trazer até um pouco mais pra dentro aqui. Mas pra fora, eu não recomendo, porque pode ficar mais fácil de soltar. Ela dando aqui até a metade, quando você colar o laço e fizer o acabamento do laço por dentro do bico de pato, ele vai ajudar a afirmar aqui o acabamento. Então, é assim que eu encapo o bico de pato. Eu encapo assim já há muito tempo e eu gosto muito do resultado. É isso aí, pessoal. Então, pra finalizar, por que que eu gosto de encapar meus bicos de pato? Uma é a questão de escorregar, que eu falei pra vocês, ó. Ele não escorrega mais. Deixa eu pegar um... Um sem... Esse grandão aqui, ó. Ele escorrega. Você pode apertar, você pode fazer o tachique que escorrega. Mamães de plantão sabem disso. E ele encapado, ele não escorrega. Então, ele vai dar mais firmeza pra mamãe colocar o laço na cabeça da criança. Por mais que você seque a sua mão, ele vai escorregar. É uma benção esse negócio de se encapar. E ele ajuda a firmar o laço, porque às vezes você colocando o laço só no bico de pato, ele pode correr o risco de descolar, porque o metal, dependendo da cola, ele não adere bem. Então, pode correr o risco de soltar o laço. Então, o fato dele estar encapado, ele dá mais firmeza na hora de você firmar o laço e fica mais bonito, né, gente? Valoriza o trabalho. Então, por isso que eu gosto de encapar meus bicos de pato. Eu acho que fica mais bonito, valoriza o trabalho, ajuda as mamães na hora de colocar o bico de pato, pra não escorregar das mãos. Então, é isso, gente. Eu espero que a dica tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe bastante o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe seu joinha. E até a próxima!